Oi, meus loucos, que é desse jeito normais, que aqui a gente para que restam os crepas da loucura tempera da sua vida. Então, minha gente, antes de iniciar o vídeo, eu tô um babado pra contar pra vocês. Vocês sabiam que eu, com esse rostinho de 14, tenho 17 e trabalho, gente, dentro da minha casa. Eu faturo mais de um salário mínimo todo mês. Vou pôr aqui, ó, o meu saldo atualmente, pra vocês verem que eu não tô mentindo, é real. Está no nome de Ivânia, porque é a minha mãe, certo? Eu sou menor de idade. Mas, gente, o que eu quero falar pra vocês é que tô apresentando pra vocês a oportunidade que eu tive e que mudou a minha realidade financeira. Se você está desempregado, precisando de uma renda extra e não é, presta atenção, não é menor de 16 anos, clica no primeiro link da descrição pra você entender como que funciona esse trabalho e o que foi que eu fiz pra estar conseguindo trabalhar assim. Na descrição do vídeo tem esse link aqui, ó, quer aprender a trabalhar com as redes sociais? Clique no link abaixo. Você vai clicar. Você vai ser direcionado pra o meu WhatsApp de trabalho, gente, não é meu WhatsApp pessoal. Eu só tô ali trabalhando, tá bom? Então, se você tá interessado mesmo no trabalho, você faz isso, olha. Vai abrir aqui no WhatsApp, ó. Kayla Trabalho, certo? E aqui, ó, vai chegar essa mensagem pra você. Olá, me chamo. E aqui, entre esses parênteses, vocês escrevem o nome de vocês. O meu, por exemplo, é Kayla. Mas aí você escreve o de vocês. Aí vim do YouTube, gostaria de saber mais sobre o Market Digital. Daí vocês mandam e aguardam eu responder, certo? Aguardem com paciência, pois eu recebo muitas mensagens diariamente, mas eu respondo todos. Gente, quero indicar pra vocês um canal que eu descobri recentemente. Nele contém diversos tipos de vídeos. Trolagem, mix, desafios e dicas. Um canal muito bom se chama Thaís e Wallace. E, galera, eu vou deixar aqui na descrição o link desse canal pra vocês conhecerem. Se vocês se interessarem, certo, gente? Eles abordam um tema muito top. É um canal, assim, mais puxado pro lado do casal. Então corram lá, o link tá aqui na descrição. Vai ser o quarto link da descrição, tá bom? Então é isso, minha gente. Dê uma forcinha lá, amiga de vocês. Como vocês viram no título, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que, cara, é a coisa que vocês mais me perguntam na face do Instagram. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra estar colocando fotos nos stories. Não importa se é vídeo, se é na foto. Enfim, vou mostrar pra vocês. Mas se você é novo, caiu aqui literalmente de paraquedas, aproveita pra se inscrever no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades e deixa muito like nesse vídeo, porque esse like me ajuda, me incentiva, é de graça e não cai o dedo. Vídeo só por ser de graça já tá valendo, né? Não tô pedindo pra você pagar nada. Tô pedindo só pra você deixar o like pra me incentivar a estar aqui trazendo vídeos pra vocês. Lembrando que nós temos dois vídeos por semana, toda terça e toda sexta tem vídeo novo no canal. Então corram aqui todos esses dias que vai ter um videozinho saído do forninho pra vocês. Mas é isso mesmo, vamos rolar, mas não bora lá pro beijo. Ensinando pra vocês a como pôr imagens em cima do story, seja vídeo, seja foto, seja o que for, quantas fotos vocês quiserem. Vale também pra pôr figurinhas como essas, olha. Vale pra essas figurinhas e também pra essas bonitinhas. Então vocês conseguem tá baixando essas figurinhas em PNG e colocando no vídeo ou na foto da forma que você quer. Então o primeiro passo é vocês fazerem o download desse aplicativo aqui chamado Teclado Microscope SwiftKey. Eu vou deixar o link pra download aí na descrição, é o terceiro link da descrição, tá? Se atentem pra não clicar no link errado. Quando vocês fizerem a instalação desse aplicativo, só tocar em abrir. Provavelmente vai ser diferente, né, quando você abre o aplicativo pela primeira vez. Mas é bem fácil pra você chegar até aqui onde eu estou, essa página, certo? Daí o próximo passo é vocês configurarem bonitinho o teclado. Daí vocês vão vir aqui, ó, nesse tecladinho, no canto inferior. Vão tocar e vão mudar aqui, ó, selecionar teclado, vocês vão pôr o teclado Microscope SwiftKey, certo? Feito a aplicação, olha aqui. Vocês podem personalizar, ele tem aqui diversos temas. Vocês podem usar fotos da sua galeria ou então baixar um teclado, certo? Eu gosto de personalizar. O que eu tô usando no momento é esse, certo? Feito isso, pra você aplicar a foto é muito, muito simples, gente. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão vir aqui no Instagram, né? É no Instagram, geralmente, que a gente põe. Abri o teclado, agora vocês vão tocar no emoji, que fica bem aqui no cantinho do lado do microfone. Então, ó, só tocar no emoji. Como vocês podem ver, aqui embaixo dos emojis aparecem várias opções. Olha, é o ABC, o GIF, as figurinhas. E essa ilustraçãozinha aqui, ao lado do xizinho, é a opção pra foto, certo? Aqui tem a minha coleção, mas se você tá fazendo pela primeira vez, não vai existir, né? Mas é só vocês tocarem aqui nessa camerazinha com o mais e já vai abrir, galera, foto da sua galeria. Daí, ó, é só você escolher a foto que você quer e colocar. E, ó, você pode mexer, pode aumentar, pode diminuir. Então, vocês podem usar e abusar da criatividade de vocês. Isso vale pra figurinha, pra esse tipo de figurinha, enfim, pra qualquer coisa, gente, que vocês quiserem, certo? Vocês me perguntam também como que eu faço pra colocar a foto cortada. Vou mostrar agora pra vocês. Digamos que eu quero pôr um print de alguma coisa. Digamos que você quer colocar um print de alguma coisa, mas não quer o print inteiro, olha. Na hora que eu tiro o print, aparece já essa opção aqui embaixo, certo? Daí, eu só toco no quadradinho e recorto o que eu quero. Se o seu celular não fizer isso, gente, é muito simples. É só vocês tirarem print e irem na galeria de vocês recortar. Daí, ó, o meu já faz assim direto. E aí, eu só venho aqui no story e daquela mesma forma, toca no emoji. Daí, a gente vem nessa ilustraçãozinha aqui no mais. E olha aqui, já vai aparecer a foto que a gente printou e cortou. Então foi isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like. Se inscreve no canal. Ah, gente, nunca mais eu falei do meu Instagram. Mas é muito importante que você me siga no Instagram, porque por lá eu aviso os conteúdos. Lá vocês conseguem decidir muita coisa, sem contar que fica sabendo do babado da minha vida. Então, ó, é isso aqui que tá na tela, o meu Instagram. Então me segue por lá, eu posto stories todos os dias. E é isso, minha gente. Super beijo e tchau tchau até os próximos vídeos. Tchau. E aí Tchau. Tchau.